Dos 10 estabelecimentos visitados pelo Procon Goiânia, foram analisados os preços de 39 produtos de limpeza e higiene pessoal. A variação do mesmo produto em locais diferentes chega a assustar 238,53%. Entre os itens pesquisados estão o sabonete, shampoo, escova de dentes, creme dental, álcool, detergente, amaciante, sabão em pó e o sabão em barra. Nesse caso, a maior variação do mercado. No local mais barato, o sabão em barra de 85 gramas foi encontrado a R$ 1,09. Mas o mesmo produto da mesma marca também foi encontrado a R$ 3,69. Uma variação de quase 240%. O absorvente também apareceu com uma grande variação na pesquisa de preços. O mesmo produto pode ser encontrado de R$ 1,99 até R$ 5,59. 180% de diferença. Outro que também merece atenção na hora das compras é o creme dental de 70 gramas. Com a variação de 176,47%, o mesmo produto pode ser encontrado de R$ 1,19 até R$ 3,29. O presidente do Procon Goiânia explica que mesmo com diferenças tão grandes, isso não configura preços abusivos. Cada loja, cada estabelecimento tem que ser o custo físico. Tem gente que é dono do próprio prédio, tem gente que aluga o prédio. Desde o começo da pandemia, que o consumidor já percebeu que o seu poder de compra diminuiu e muito. Ir a um supermercado hoje em dia com R$ 100 é quase que certeza de voltar praticamente com o carrinho vazio. Então a dica que fica principalmente hoje é justamente aquela mais antiga, mas a que mais funciona. Pesquisar, pesquisar e pesquisar para economizar. Você vai hoje dar um preço, amanhã você vai jatar outro totalmente mais alto. E as coisas do jeito que está, não está dando, porque o salário é aquele tantinho. E para quem mora de aluguel, paga aluguel, tem filho pequeno. A gente chega no lugar, está um preço, chega no outro lugar, está o triplo. E é difícil, assim, o prazer tem gente que está desempregado, muita gente está desempregada, tem que pichinchar. Acesse ao nosso site, ao site da prefeitura, entre lá no Procon, você vai ter acesso dos 10 estabelecimentos que nós fomos, com o produto, com a marca e modelo, e lá já é uma ajuda para que você possa economizar.